Olha aqui, vamos soltar os peixes, é uma pescaria esportiva, olha só que monte de peixe, é muito bonito os peixes, eita é pequeno, é grande, é tudo quanto é tamanho, eita nós vamos rolar tudo eles para a água já, olha ali está o rio, ali está o rio, vamos soltar tudo para o rio. Eita Ricardo, vamos nessa Ricardo, quem gosta de peixe, quem gosta de carpa, olha aqui a carpa querendo chegar na água, vamos embora menina, boa viagem, isso vai sozinha, sozinha, vou dar uma força para você, vai, você está fraca, olha lá, é o peixe do cara feia, isso olha, isso. É peixe que vai entrando para a água, vai, boa viagem, vai, 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 vai. Ali vai mais um. Ai carpa, está dentro da água, olha só, deixa eu dar um empurrãozinho nela aqui, com meu pé, é só. Ali vai mais, tem peixe até aqui para cima de mim, viu. Aí ó, aí as carpa aí que vai tudo para o rio, já tem outro chegando aqui, deixa eu dar um empurrãozinho nela, ô, o paraquiz está voando o peixe aqui, eita danada. Vai embora, bora, 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 bora. Tadinho, está precisando de uma ajuda. Mais um pulinho. Isso, não faz isso. Esse cara é doido. Essa é a pescaria nossa, é assim. A gente pega os peixes, joga tudo na água. Ih, aquela carpa ali não está nada animado. Aí tadinha. Aquela ali é, acho que é o fim dela. Mas é isso. As águias pegam, né. Chega de jogar peixe. Tudo, ó. Peixe, peixe, peixe. Ah, vem mais peixe ali, ó. Peixe, 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 vai mexendo. Acabou. Acabou o seu que era doce? É, muito peixe, bicho. O seu que era doce? Abertura